Uma chave? Amazing! Lu, vou te transformar nessa LOL, o que você acha? Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje... Pera, tá voltando alguma coisa nessa mesa. Nossa, que caixa grande! Não consigo nem aparecer aqui. Amazing Surprise! É super enigmática. Eu tô muito ansiosa pra abrir ela. Abrí-la? Ah, abri-la. Buguei. São mais de 70 surpresas e 14 bonecas exclusivas. E a ansiedade da criança. E vocês vão abrir junto comigo. Três pessoas que são especializadas demoraram uma hora. A Lulu, que tem dificuldade em caixa, três horas, né? Mas isso que é legal. Não, brincadeira. Serão três horas incríveis! Acho que hoje a gente vai quebrar recordes, Luluca. É verdade! Cinco horas! Oi, oi, oi. Consegui tirar o primeiro aqui, mami? Eu também. Pessoal! Nossa, pés de um lobo, né? Pessoal! Olha aqui, pessoal! Nossa, eu pulo a mesa inteira! Você reparou que você tá olhando em cima da cidade? Sim! Como se você estivesse em cima das nuvens. Tipo um avião, né? Aqui, ó. É verdade! Então, aqui ele já mostra, ó. O um, o dois, o três, o quatro e o cinco. Por que tem que abrir na ordem, Luluca? Pra ir decifrando, pegando as suas surpresas, as chaves. E agora, pessoal, a parte muito satisfatória. Tirar esses zíper gigantes. Olha aqui! Mostra aqui, produção! Mostra bem aqui! Vou tirar o zíper. Vocês vão ver a satisfateza. Vou tirar essa tampa. Opa! Pera aí. Olha quantas surpresas! E aqui na caixa tem a instrução da onde, mais ou menos, a gente tem que ir, ó. Já mostra que tem duas... Ó, M.D. Aquela LOL grande, a irmã mais velha. Essa cidade é muito grande, gente! Aqui tem uma livraria. Aqui tem uma loja de óculos. Ai, olha que fofinho o trailer da LOL, sabe? O Glipper! Pet Shop, olha que fofo! Empresas de viagem. Start Here! Então, vamos começar aqui, ó. Vamos ver o que tem aqui. Pode marcar o tempo, Luluca? Pode iniciar! Que fofinho! Vamos ver. Ai, é uma Lio! Que fofinho! E aqui tem um quebra-cabeça, que depois a gente vai completar com outras LOLs aqui em cima. Vamos aqui pro 2. Vamos abrir. São saltos! Acho que é da OMG, né? Porque é grande. Olha aqui. Quando a gente puxa o 3, tem outro embaixo que vai ser o 43. É o 34, Luluca. Ah, é porque pra mim tá o contrário. Vamos ver o que tem aqui dentro. Opa, deixa eu devolver ali. Que lindo! É um shortinho. 4. Vamos tirar aqui. Sapatinhos de LOL. Vou deixar eles aí na frente. E o 6 tá embaixo? Aqui tem o número 6 e tá apontando pra baixo. Ah, esse é o 6. O que é aqui? Nossa. É um cachorrinho. É um cachorrinho. Que coisa mais fofa. Vou colocar ele aqui. E o 6 é esse daqui. Uma camiseta! 7, gente. 7, 7, 7, 7, 7, 7. 7, 7, 7. Vamos ver. Será que tem aqui no 7? Que fofa! Uma camiseta! 8, 8, 8. Achei! 8 aqui. Nossa! Tá grudado? Ah! Suspeito! É isso que eu ia falar. Suspeito! Óculos! Que lindo! Ó, já achei o 9. Também já achei o 10. Zezê! Sapatinhos! Que lindos! Aê! O 11 tá aqui embaixo também. Nossa! 11 e uma setinha. São presilhas! De cabelo! Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Aquelas presilhinhas da moda. Aquelas que colocam duas aqui, assim, que tem inscritinhos. Então vamos aqui, já abriu o 11. Óculos super estilosos. Ixi, também tá grudado. É a livraria, hein, Luluca? Uma escova de cabelo pra AMD! Até eu vou usar. Ah! Sabe as caixas que estão grudadas? Não é pra tirar. Ah, se desajeitada. Dá assim o tempo correndo. Vamos lá, vamos lá. 5 minutos, mami. E 30. Corre, Luluca. Vamos lá, vamos lá. 3, 3, eu achei o 13. Não, o 31. Olha, parece uma festa de aniversário de 3 anos. É, é verdade. Que bonito! Uma gaveta! Olha que linda é essa LOL, gente! Muito maravilhosa! E aqui embaixo já temos o 14. Então eu vou tirar. Que linda! A canequinha? Exatamente. Olha que fofa. Agência de viagem. Como assim, vira? Ai, que legal! 15. 15. Olha que linda essa roupinha! Amazing! Vira a caixinha do 15. Aqui tem o 16. Super enigmática mesmo, né? Cheia de... Truques, né, Luluca? É. Eu acho que esse aqui é uma pulseira. Olha que fofa. 17. Onde será que ele tá? Aqui. Como é? Tem alguma seta? Ah! Incrível! Achei muito linda! Perfeita! Olha aqui a fotinho dela. Ah! O 17 tem que tirar sim, porque aí o 18 você abre aqui a gavetinha. Aqui abre a gavetinha. E vamos ver o que tem na gaveta. Ah! Uma chave! O que será que essa chave abre? Suspeito! Ui, tem um rosto com no meu dedo. Vamos deixar aqui. E aqui o 19. Vamos tirar ele daqui. E logo embaixo já tem o 20. Mas, vamos para o 19. 19. Que saia incrível! Já vou tirar aqui o 20, porque a gente não pode demorar, porque o tempo tá correndo. Que lindo esses sapatos! Como que chama esse sapatinho? Como que chama esse sapatinho? O slip-on, né? Aquele que só coloca o pé? Incrível! E esse aqui é o 21? Nossa! Tudo bem pertinho mesmo. Hum... Pensa, só pensa. Que linda! Olha como tá aqui, gente! E agora é o 22. Ah, esse aqui é por trás. Ah, que demais! Peraí, vocês já vão ver. Olha como ele é lindo! Um LOL boy! Verdade! Ele tem até uma... Nossa, ele tem duas tatuagens! Ele tem uma tatuagem de rainho e aqui uma escrito LOL. Aqui tá o 23, que é o que a gente tem que abrir agora. Então vamos lá. Ele sai. E embaixo já tem o 24, ó. Um óculos! Olha que incrível! O 24. Ui! Que lindo! É desse LOL boy aqui. Pronto! E o 25, vamos ver, é o que é tanto. Aqui! Tá grudado. Hum! Hum! Que legal! Que lindo! Ah, tá ao contrário. Aqui, né? Vamos tirar ele daqui, então. Outro LOL boy! Olha que lindo! Eu amei! Aí aqui embaixo é o... Esqueci o número. 27. Ah, é 27. Que lindos! Olha esses sapatos! Olha esses sapatos! Deve ser dele, né, Lu? É, deve mesmo, né? Porque combina com a roupinha dele. Vou deixar aqui. Isso. Número 28, que é esse aqui, ó. Já encontramos. Nossa, que legal! Você tira aqui em cima. E aqui é o 29. E a blusinha! E ele tá faltando o tênis. O sapatinho. E eles são irmãos de uma LOL. OMG! Eles formam duas famílias. Essa família aqui, ó. Ai, essa família tá muito fofa. Que essa família é irmã, irmãos, de uma das OMGs, ou a 50, ou a 51, mas pra chegar nelas, a gente precisa ir abrindo o resto. Então vamos lá. Vou puxar aqui a gavetinha do 29. Quanto tempo já foi, Luluca? 19 minutos! É, até que eu tô bem, hein? É. Ô, louco, bicho! Será que é um cintinho, assim? Porque tem uma bolsa pendurada, né? Deve ser um cinto da OMG. Essa aqui, ela é do outro time, gente. Ela é da outra família, porque, ó. Esse aqui é de um, esse aqui é de uma. Aí esse aqui é de um, e esse aqui é de uma. O que eu falei? De um, de uma? De um, de uma? De um, de um. Ai, também não entendi, gente. Olha que linda! Achei ela muito linda! Com as desajeitadas, fizemos aqui o lookzinho dessa LOL, que nós conseguimos já formar. Essas duas aqui e essas duas aqui. E agora nós estamos no 31, que tá aqui, ó. Vamos ver. Ai, que fofinha essa, Lil! E ela é dessa família aqui, ó. E o enigma dessa chave continua. Trinta e dois. Aqui. Vamos ver. Não sai. Tem que tirar aqui, ó. Que salto lindo nessa OMG! Olha isso, pessoal! De qual família será, Lu? Eu acho que é dessa aqui, ó. Eu também acho. Aqui. Minha mãe achou primeiro. Vamos tirar aqui. Esse aqui é de gavetinha? É de gavetinha. Pronto. Tirar aqui o quinto. Quer tirar aqui? Opa! Tem mais peças. Olha que linda! Já encontramos aqui 34. O que é? Ah, é uma peça do quebra-cabeça! 35 aqui. Estamos ficando craque nisso, hein? Mais uma roupinha muito linda. E agora 36 já logo embaixo. Que linda! Uma garrafinha. Que deve ser dessa família aqui, né, Luluca? Verdade! Quase meia hora. 37. Que sapato lindo! Acho que deve ser dessa família, né? 38. Eu falei que eu tinha achado 38, né? E vamos tirar aqui. 38. Olha que óculos lindos de OMD! Puxando pra cá, nós temos o 39. Que são os sapatos lindos! Aqui. Então vamos ter que tirar esses aqui pra puxar a gavetinha. Nossa! Agora o pet! Oh! Que coelhinho! 41. 41, 41. Alguém tá vendo 41 por aí? Alguém? Alguém? Achei! Ah, entendi. A chave! Uma outra chave! E eu lembro que essas chaves se encaixam. O que será que a gente vai ter que abrir com essas chaves? 41. Aqui a gavetinha. 42, né? É, 42. Me confundi. Que linda é essa calça! 43, né? Mais gente! Nossa! Quanta gente nas famílias! Que lindo! Olha esse low boy! É aqui, né? Porque tem aqui o cabelo. 44, aí vou eu! Tanta coisa que eu tô até me perdendo já! Vamos lá então pro 44, que eu também já tinha achado. É um short! Olha que lindo! Short, short, sei lá. Olha, isso é diferente! É aqui já aberto e puxa! Que legal! Uma revista! Que linda! Olha que linda! Tem aqui como se fosse o código de barras da revista. E aqui, tá falando que vai inaugurar alguma coisa. Ah, é verdade, né? Essa aqui vai inaugurar aqui. E essa aqui, essa que vai inaugurar. Hum, que legal! Adorei essa revista! Vamos tirar isso daqui! Consegui! Olha quanta coisa, gente! Quantas caixas! E aqui é um óculos! Não, não são óculos, são brincos! Gente, sabe o que parece? Que essa família é meio e-girl! Sabe aquela e-girl que usa roupas pretas, que tem bastante tatuagens no rosto? Usa colares, assim, de cadeados, brincos grandes. Parece! Enquanto a AMD não chega, esse brinco vai ficar comigo. Mas vai ficar só em uma orelha. 47! Achei! Sabe o que eu tô achando incrível? Que um é uma gaveta, um é vira, um é um buraco, o outro você levanta e tem o outro embaixo. Então é tudo uma surpresa mesmo. 48! E embaixo... 49! Que mal, não, boy! É uma low girl! Olha que linda! Eu amei! Então estamos aqui no 49, pessoal. Vamos lá! Brincos! Que lindos! Brincos! Que lindos! Rimou! Estamos no 50! Que é a low OMG! Vou tirar eles daqui pra poder abrir. Ai, que ansiedade! Olha aqui, pessoal, que caixa linda! Ai, meu Deus! Acho que tá de ponta cabeça. De ponta cabeça? Assim? Ah! Não, porque o OMG... Ah! Entendi! Tá abrindo, gente? A gente não usou essa chave até agora. Deve ser assim, ó. Eu tava colocando assim. Aí uma chave ficava pra cada lado. Mas não é, ó. É assim. As duas do mesmo lado. Aí! Será que eu consegui abrir? Que linda! Meu Deus! Peraí, pessoal! Eu preciso... Ai, meu Deus! Olha que linda, gente! Não! Ela tem uma pinta! Ai, no mesmo lugar que eu! Ai, que linda! E o cabelo dela é da cor... Minha segunda cor favorita! Ai! Gente! E a caixa dela é da minha cor favorita, azul! Lu, vou te transformar nessa LOL. O que você acha? Eu acho uma ótima ideia, mami! Então, o que tal o pessoal deixar muitos e muitos likes pra você virar essa boneca? Mami, eu acho difícil a gente achar uma roupa parecida com a dela, hein? Mas, né, nada é impossível. Então, se o pessoal deixar muitos, 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 muitos likes, eu posso me transformar em uma LOL. Então, vamos ter ela nessa caixa. Eu achei ela muito maravilhosa. É uma troca de roupa pra ela, pro inverno. Deve ser, porque essa roupa aqui... Pessoal, olha isso. Opa, tô na outra rada. Olha, pessoal, que linda essa sainha. É uma blusinha de manga comprida, croppedzinha. Eu acho que é pro inverno, né? Na foto que ela tá naquele quebra-cabeça, né, que a gente montou... Olha aqui como ficou. Como tá ficando, né? Porque ainda falta a LOL 51, que a gente já vai abrir. Só deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, na foto, ela tá com essa sainha e com essa blusinha. Mas eu quis deixar aqui penduradinha, porque tem até, tipo, uma arara aqui. E tem pra pendurar, pra colocar os sapatinhos dela, algumas bolsias. Bolsias! E esse óculos aqui, super estiloso, é dela também. Mas eu quis deixar ela sem óculos, pra vocês verem bem a maquiagem, a cor do olho dela. E essas fivelinhas! Olha como ficou no cabelo dela. Ficou lindo! Agora eu vou tirar aqui a caixa e vou colocar pra... Olha aqui, ela movimenta a mãozinha dela. Aqui, essa parte do braço também. Mexe a cabecinha. Uma unha azul. De novo, das sérias desajeitadas. Agora, vamos tirar a 51. Acho que essa também tem que abrir com a chave, né? Que linda! Pera aí, eu vou apoiar ela aqui. Difícil dizer qual é a mais bonita, né, pessoal? Deixa eu tirar aqui. Olha que calça perfeita, pessoal! Olha essa blusinha! Uma bomber que tem essa imitação de zíper aqui. Vou tirar ela aqui da caixa. Vou dar uma organizada aqui. E aqui tá uma bagunça, né? E ficou lindo demais! Aqui tá uma família com os seus acessórios. E essa LOL! Ai, gente, eu não mostrei ela pra vocês, né? Eu coloquei aqui o casaquinho nela. Mas eu deixei ela com essa bermudinha. Essa é realmente uma família e-girl. Porque a irmã mais velha, OMG, tem um coraçãozinho quebrado. na bochechinha. E ela tem um delineador de gatinho lindo! Família tem um cabelo azul, meio roxo. Muito linda! E essa família já é uma família soft girl. Gente, assim, na verdade, eu não sei muito bem o que é. E é uma família meio fofinha, assim. Então, eu acho que é isso. Na família e-girl, tem dois menininhos. Mas, nessa aqui, não. Tem um menininho só. E aí, vocês gostaram mais da família e-girl? Ou da família soft girl? Ai, gente, eu achei os dois tão fofinhos. Eu não consigo, não consigo escolher mesmo. Ai, o quebra-cabeça, a gente conseguiu montar ele inteiro. E ficou assim. Tá muito lindo! Pessoal, e pra abrir essa caixa inteira, eu demorei uma hora e dez minutos. É, gente, mais ou menos isso. Eu acho que isso foi o recorde, hein, gente? Uma hora, eu vi essa caixa inteira. Yeah! Eu adorei passar por todo esse enigma pra descobrir essas duas famílias lindas. Muito lindas demais! E eu tenho certeza que eu vou me divertir muito brincando com elas. E não se esqueçam de passar na minha última foto do Instagram, escrever em qual família vocês mais gostaram e falar em qual LOL vocês querem que eu me torne. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ative as notificações clicando no sininho. Um super beijo, tchau e até o próximo vídeo. Vamos brincar, famílias? Vamos, vamos, vamos! Fui! Yuppie!